E o Comitê de Pilotagem do Programa de Ação Climática esteve reunido hoje para traçar estratégias para uma melhor governança climática. Para este ano, Cabo Verde quer apostar em políticas que visam uma melhor consciência climática e combater os efeitos das alterações do clima. O segundo Comitê de Pilotagem do Programa de Ação Climática esteve na sua segunda reunião para avaliar o plano de 2023 e aprovar as atividades para este ano. Cabo Verde, pela sua natureza de pequeno estádio insular em desenvolvimento, é vulnerável aos efeitos da ação climática. Este Comitê de Pilotagem vai ajudar na implementação de políticas públicas para melhor mitigar esses efeitos e também na criação de uma consciência climática. Reforçar os mecanismos de governança intersetorial, inclusivo, como os decisores públicos, mas também o setor privado, a sociedade civil, para tomar decisões informadas e, de um lado, mobilizar mais recursos disponíveis para o financiamento climático a nível internacional e, do outro lado, para implementar esses recursos com o máximo de eficiência conforme as necessidades e prioridades do país, incluindo o nível mais local possível. Cabo Verde tem estado a estruturar a sua governança em termos de ação climática para que o país ganhe mais inteligência nesta matéria e a mobilizar os recursos necessários para a sua implementação. Entre eles, está a aprovação de um plano operacional no valor de 4 milhões de euros. Temos um programa financiado por Luxemburgo no valor de 10,5 milhões de euros, portanto, um programa muito importante. E nós, este ano e agora neste COPIL, vamos aprovar o plano operacional para 2024 no valor de 4,1 milhões de euros, o que é importante para o financiamento de muitas atividades. Além da aprovação da Lei do Clima, o arquipélago tem estado empenhado em ser um país exemplo de governança climática. Ainda este ano, a Lei do Clima, mas, essencialmente, também, e agora há muito a breve trecho, o quadro da governança climática, com novas estruturas e mecanismos a serem criados, designadamente o Comitê Interministerial para as Mudanças Climáticas, mas também o Secretariado Nacional das Mudanças Climáticas e são estruturas fundamentais para a boa governança climática, assim como o Fundo Climático e Ambiental. E este programa, apoiado por Luxemburgo, vai nos ajudar a estruturar, digamos, estas unidades. Para além destas ações, também será implementada a Lei do Plástico ainda este ano e a inicialização de projetos em parceria com o Fundo Global para o Ambiente e a Estratégia Nacional para a Biodiversidade para que Cabo Verde esteja melhor adaptado às mudanças climáticas.